Muito frequentado neste verão, a barragem do rio Pirapitingui, mais conhecido como Paredão, é um dos locais mais procurados por banhistas de Cosmópolis e de outras cidades da região. Para se chegar ao local, muitos iam de carro ou motocicletas, porém agora não será mais possível. É complicado falar desse tema porque tivemos vários acidentes na cidade, algumas pessoas vieram a óbito ali e é uma preocupação. Acredito que se o governo, se a prefeitura não fez nada para poder organizar, de imediato é uma solução viável. Eu acredito que, pelo menos eu espero, que eles façam algo mais, melhorem a situação do Paredão, para que a pessoa possa voltar a frequentar e ter um lugar para poder se refrescar no final de semana, fazer seu churrasco. A usina, que fica ao lado desse ponto turístico de Cosmópolis, fechou todos os acessos ao Paredão, impossibilitando que veículos e banhistas cheguem até o local. A empresa fechou com cercas, portões e com esses cadeados, com correntes, que deixa impossível o acesso. E essa placa, que deixa bem claro que é proibida a entrada. Procuramos a empresa proprietária da área, mas até o fechamento dessa reportagem não obtivemos resposta. Procuramos a empresa proprietária da área, mas até o que não existe.